Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. São seis e pouquinho da manhã desse dia 1º de agosto de 2019. Ao final do dia de ontem nós recebemos o edital da Prefeitura de Boa Vista para a área social e nós, como prometido, lançamos o nosso curso porque são 25 vagas. Remuneração muito boa, diga-se de passagem. Algumas pessoas disseram, ah, vai dar 1.500 e tal. Realmente, algumas pessoas lá dentro do meio político divulgaram essa informação errônea ou deram a entender isso, mas nós confirmamos 3.500 e poucos reais. Acompanha aqui comigo a análise do edital. Bem, você está lá no nosso Instagram, passeando de bobeira, e aí eu já falo para você, para entrar no nosso Instagram, arroba Psicologia Nova Fácil, o maior curso preparatório para concurso na área do Brasil, na área de Psicologia do Brasil, e aí você vai entrar direto no nosso site, no Psicologia Nova. Para quem não conhece, bem rapidinho, um jabazinho bem rápido, está aqui o nosso site, o Psicologia Nova. Como ainda está muito cedo, o Batman não está ainda no nosso site, mas ele fica aqui do lado direito, sim, o nome dele é Batman, e trabalha bem pra caramba. Não tem essa história, ah, porque o cara se chama Batman. Não, ele foi batizado com esse nome, tudo bem. Olha só, nosso curso Prefeitura Municipal de Boa Vista. Se você quiser alguma informação, entra na descrição do curso, porque você vai encontrar. Daqui a pouquinho, não deu nem tempo de lançar no site, daqui a pouquinho nós vamos colocar, por exemplo, o link para o edital, porque nós saímos na frente. Então, está aqui, ó. Essa é a carinha inicial do nosso curso, ele está com preço promocional, daqui a pouco ele volta para esse valor 360, então corre, aproveita essa grande oportunidade, está certo? E representa bem aí o Psicologia Nova, traga o caneco para casa. O curso tem 20 horas de aula, tem 20 horas de aula, e claro, esse concurso é para a Prefeitura de Boa Vista, lá para a SEMGES. Então, é para a área da Secretaria Municipal de Gestão Social. Secretaria Municipal de Gestão Social. Não é para a saúde, não é para a educação. Algumas pessoas perguntaram isso, e aí, claro, nós confirmamos, está aqui, ó. A banca é a mundialmente desconhecida Selecom. Professor, meu Deus do céu, como é que a gente estuda para isso e tal? A gente dá um tiro de bazuca. Então, nós vamos treinar em um nível muito mais avançado, muito mais elaborado, para qualquer cenário, porque a banca não tem tradição. Não adianta. Só que eu quero esse caneco, eu quero esse prêmio para casa. Quando você traz uma medalha, eu fico feliz. E, aliás, esse curso, ele é tão grande, tão grande, que nós vamos dividir entre dois professores. Eu e a Laís Paz, daqui a pouco falo sobre ela para vocês. A grande estreia da nossa queridíssima professora, que já foi aluna nossa e que vai mandar muito bem, tenho certeza absoluta. O cargo é para psicólogo. Tem muita vaga, professor? São 25 vagas. Eu acho que é muita vaga. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Consigo. A carga horária de trabalho são 40 horas. A remuneração inicial, R$ 3.585. As inscrições começam daqui a pouquinho, daqui a dois dias, no dia 3 do 8. A prova é daqui a pouco, 29 do 9. 29 do 9. Professor, mas espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. A prova é praticamente daqui a dois meses. Nós acabamos de iniciar o mês 8. Então, temos menos de dois meses. É verdade. Tem muita matéria de psicologia. São 20 questões de psicologia que você tem a obrigação de gabaritar a partir do nosso material. Eu acredito de verdade que é possível. Ok? Qual o nosso diferencial? Bom, a gente aprova. Nós vamos ter um grupo do WhatsApp direcionador dos estudos. Então, entre no curso, avise o Batman e fale, ó, me adicione lá. Isso aqui é meu e-mail da compra direitinho. Eu quero acompanhar. Porque, gente, em algumas situações, não em todas, claro, nós criamos grupos do WhatsApp e o grupo vai se incentivando, vai se motivando e trazendo questões, solicitando aulas, solicitando simulado, material extra, que, sabe, dá um gosto danado trabalhar. Então, vale a pena. Entra no grupo do WhatsApp. É exclusivo para os nossos alunos. Máquina mortífera. Tá certo? Vamos lá, então. São quatro alternativas só, professor? Mas que coisa fácil. Quatro alternativas. É, o nível, então, vai ser bastante alto. Eu acho que a concorrência, presta atenção, a concorrência vai ser baixa, mas será qualificada. Por quê? Porque nós estamos no páreo. Segundo ponto. São 25 vagas? Pô, professor, mas a concentração de psicólogo aqui é muito baixa. Não interessa. Provavelmente pouca gente virá de fora para fazer esse concurso. Certo? Então, eu estou imaginando, assim, uma concorrência, talvez, pequena e tal, mas, enfim, é a minha expectativa. O que eu quero que você saiba? Com quatro alternativas, a prova fica mais fácil. Inegavelmente fica mais fácil. Aí você vai dar uma olhada aqui comigo na distribuição. Língua portuguesa, legislação, etc, etc. Essa parte de legislação, vou falar com o professor Fregapani para ver se ele dá isso no site dele. Um grande professor parceiraço nosso. Ele tem o site dele, nós temos o nosso site. Em breve ele vem para cá, mas para outros concursos. Enfim, atualidades. Gente, rapidinho, dica de graça para vocês. Atualidades, de verdade. Ah, professor, tem uma empresa XYZ que dá um curso de atualidades. Eu não montaria um curso de atualidades para lá. Eu, do Psicologia Nova, quero ganhar dinheiro. Não é assim. Pega alguém da área, do local. Pega alguém da área, do local. Que conhece a banca, que conhece a história, que conhece o que está sendo pedido ali no campo de atualidades, de preferência da região. É a dica que eu sempre dou. Abriu o TJ Amazonas agora? Do local. Do local. Esquece as grandes empresas, certo? Eu não me sentiria confortável de lançar um curso de atualidades se não fosse para trabalhar como professor do local. Não dá certo. Noções de informática e aí nossa toda poderosa psicologia. São 20 questões, mas aqui, 40 pontos. É um peso enorme. 40 pontos. Aí temos a prova de títulos e tal. Nessa prova de títulos, se liga aí. É qualificação profissional, mestrado, doutorado, especialização e tal. Tem certificados também, dá para entrar aqui. Experiência profissional. Então, essa qualificação profissional mais experiência profissional não avalia só mestrado, doutorado. Acabei de me formar e tal. Tenho só uma experiência aqui. Tenho curso. Isso vai servir. Isso vai servir. Então, qualquer pontinho aqui vai ajudar. Claro, o peso maior acaba sendo para a área da psicologia. O peso maior é da área da psicologia. E para você que está aí morrendo de medo, são 25 vagas. É muita vaga. Então, é quase impossível que todos os 25 primeiros lugares tenham todos esses títulos. Na verdade, é impossível. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o professor Hugo, na época que ele não era professor, era só nosso aluno, ainda do Psicologia Nova. Eu falei, alguém vai passar, pode ser você. E ganha de forma incontestável. O cara passou. E o segundo lugar, que tinha praticamente todos os títulos, ganhou nove pontos e não chegou nem perto dele. Então, assim, alopra. Maltrata a banca. Gabarita logo isso. E vai atrás do que é teu. São 25 vagas, gente. Estatisticamente, é impossível que todos tenham todos os títulos. Na verdade, eu diria que nem metade vai ter uma parcela significativa de títulos. Tranquilo? E como eu acredito que a concorrência seja pequena, vale a pena. Estou terminando a faculdade. Último ano, vale a pena? Vale. Vale. Talvez chame, vão começar a chamar provavelmente no final desse ano, mas vão chamar algumas pessoas certamente no ano que vem. Ok? Talvez chame até mais do que o que está aqui sendo prometido no edital. Inside Info. Vamos lá, então? Prova de título. Já falamos. Tá, patati, patata. Nosso curso 20 horas aula. Nós vamos começar a liberar... Eita! Peraí, tenho que corrigir aqui essa data. Mas, enfim, daqui a pouco eu vejo isso aqui com vocês. Acho que é dia 9 de agosto. Deixa eu confirmar aqui. Dia 9 de agosto temos a nossa primeira aula. Já, já eu corrijo, então. Mas, professor Alisson Barros de Laís Paz, uma queridíssima. Vocês vão amar o estilo de aula dela, de verdade. E vamos falar dos conteúdos. Gente, são 8 aulas e nós vamos ter uma média de 2 aulas por semana. Começa com a parte básica. Teorias e técnicas psicoterápicas, abordagens teóricas, psicanálise, cognitivo-comportamental. Muito tranquilo. Sossegadíssimo. Nós temos já todo esse material. Nós temos, na verdade, todo o material do curso. Ok? Só que alguns pontos nós vamos gravar especificamente para a banca de vocês. Então, fundamentos da psicoterapia. Primeira aula. Tranquilérrima. Mais de 100 páginas, mais de 100 questões, acredito eu. Coisa pra caramba. Segunda aula. Avaliação psicológica. Avaliação neuropsicológica. Professor, pra concurso, não é melhor trazer um neuropsicólogo pra cá, pra dar aula? Não. Primeiro. Por quê? Eu sou neuropsicólogo. Você não sabia, mas eu já fiz a especialização de neuropsicologia. Trabalhei com neuropsicologia. E segundo. Não serve pra nada. Porque o foco é concurso. Então, nós vamos ver funções psicológicas básicas, como elas devem ser avaliadas, qual que é a base mesmo, uma coisa bastante superficial. Não fique esperando que você precise de uma especialização em neuropsicologia aqui, não. Isso aqui é concurso. Concurso é um negócio muito sério pra você misturar com a vida real. Não misture vida real com concurso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, confio no senhor. Então, vamos indo. Olha só o que mais nós temos aqui. Então, tem psicologia e desenvolvimento... Desculpe. Aula 2. Psicodiagnóstico. A parte de avaliação. A parte de avaliação, entrevista, laudos e pareceres. Aqui, eu não vou dar isso. Por quê? Porque já tem um curso de graça no Psicologia Nova. Ah, professor, eu quero conhecer, então, o curso de documentos psicológicos. Eu vou mostrar pra você. Então, agora, dentro do curso, eu já vou falar isso pra vocês. Tem um curso de graça lá. Tá aqui, Prefeitura de Boa Vista. Eventualmente, pode mudar de lugar, tá? Mas vocês vão procurar, dentro do Psicologia Nova, o curso de documentos psicológicos. Tá aqui, ó. De graça. Tá vendo o preço? De graça. Zero. Entra lá. Ele está atualizado. É a resolução número 6 de 2019. Totalmente de graça. Foi o primeiro curso lançado no Brasil. Cheio de modelo, cheio de coisa pra vocês. Aqui, ó. As aulas de graça no YouTube. Presente, presente. Beleza? Quero conhecer como é que é a aula do professor. Tá aqui. Tranquilo? Ok. Voltando pra cá, então, Prefeitura de Boa Vista. Nós estávamos falando sobre o nosso calendário de aulas. Aí, aula 3, Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento normal e patológico. Patati, patatá. Coisa pra caramba. Não é tanta coisa, não. Só que tem alguns tópicos que trazem algumas surpresas, como dificuldade de aprendizagem. É um tópico coringa, que traz surpresa. Aí, na aula 4, muita legislação. Muita legislação. Sim, nós vamos trabalhar com a Lei Municipal número 1545 de 2013. Por quê? Ora, por quê? Porque está no edital. Se está no edital, nós trabalhamos. Nós amamos. Não adianta. Está aqui. Joia? A aula de número 5. História da Psicologia. Cuidado! É pra concurso. Não é aquela coisa super detalhada que você precisa, não. Mas precisa ter algumas manhas. Diferenciar abordagens, por exemplo. Autores. É fundamental. Aí, a parte de Psicologia Social começa aqui com força. Psicologia Social, gestão de pessoas em rede de trabalho, desigualdade social. Um monte de tópico que não é tão comum de ser encontrado em outros editais. Não tem problema. Ética profissional. Bem light esse tópico. Você sabe. O Código de Ética do Psicólogo. Aspectos éticos. Isso tudo aqui é só o Código de Ética. Então, a aula 6 vai ser a mais leve de todas do nosso curso. Aí, a parte de legislação pesada da área social. LOAS, SUAS, PENAIS, ECA, SINASE. E a famosíssima tipificação nacional dos serviços sócio-assistenciais. Ok? Alguns combinados aqui bem rápidos antes de nós terminarmos. Principalmente pra quem tá começando a aventura dentro do Psicologia Nova agora. Então, vamos lá. Olha só. Antes até de nós encerrarmos. Gente, pra quem não conhece o Psicologia Nova. Somos referência na aprovação em concursos públicos de Psicologia no Brasil. Eu tenho a experiência aí das maiores empresas do Brasil. E trouxe a experiência para fundar o Psicologia Nova. Vou dividir o curso com a Laís Paz, que trabalha nessa área. Já é concursada. Ela trabalha já na área social. Uma fofura de professora. Muito competente. E que vai trazer pra vocês uma outra visão desse campo da Psicologia Social. Convidei especialmente porque é um curso rápido, é um curso express. Então, a gente precisa de muito material, muita questão, muito bizu, muita dica, muito macete pra aprovação de vocês. Vocês vão poder baixar... Quem comprar agora o curso, né? Quem comprar qualquer curso do Psicologia Nova, na verdade. Vai poder baixar o PDF, fazer as anotações, copiar por lá. O PDF é seu. Se eu daqui a 20 anos quiser abrir, claro, se ainda tiver leitor de PDF, você vai poder abrir. No entanto, os vídeos têm uma limitação. Ok? Você pode acessar o vídeo três vezes. Três vezes o tempo dele. Um vídeo de 30 minutos, você pode acessar 90 minutos. Perfeito? Professor, mas eu gostaria de acesso ilimitado. Não. Eu não estou negociando isso. E nós temos obtido, com todo respeito, eu estou trabalhando aqui com vários níveis de aluno. Eu tenho obtido excelentes resultados trabalhando com isso. Na vida real, você assiste uma vez só. Perfeito? Está assistindo a aula lá ao vivo? É uma vez só. Nós fazemos isso pra que o aluno consiga chegar até o final. Professor, mas eu tenho dificuldade de aprendizagem. Provavelmente não. Você, provavelmente. De verdade. Estou falando de coração isso. Porque muito aluno fica mal acostumado, achando que tem que acumular material. Tem que estudar. A nossa dinâmica é essa. A nossa pedagogia é essa. Provavelmente não tem programa de aprendizagem. Assistir três vezes, ler o PDF, assistir três vezes, ler o PDF é suficiente. Como que eu sei disso? Os primeiros lugares, gente. Os três primeiros lugares da BIM, TJ Minas Gerais. Aliás, TRT do Minas Gerais, os cinco primeiros lugares. Vamos ter os dois primeiros lugares agora do TJ Amazonas. Nós vamos ter os primeiros lugares daqui. Então, funciona. Deixe de pensar como acumulador de material, como cliente, pra ser um estudante. Professor. A Laís também é professora. E você, estudante aí do outro lado. Acredite. Dá certo. E você tem que chegar até o final. Não fica preso numa aula, num conteúdo só não. Vai até o final. Tranquilo? E é isso. No nosso grupo, nós vamos tentar dar algumas orientações com relação às outras aulas, às outras disciplinas. Nós vamos trabalhar só com psicologia. Mas, sei lá, vai que daqui até lá nós encontramos algum curso bom de atualidades. Nosso trabalho é dar essas dicas, esses bisus também pra vocês. Um grande abraço. Te vejo dentro do nosso curso. Fui. Tchau.